Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento, Hospital Oswaldo Cruz. Urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso. Boa noite pra você, hoje é sexta-feira, 20 de setembro. Vejo os destaques desta edição. Polícia Civil fecha cerco contra o tráfico de drogas em Araguaína. Ao todo, cinco pessoas foram presas em três bairros diferentes da cidade. O homem é condenado por tentar matar o próprio filho recém-nascido. Servidores fantasmas, mais duas pessoas são investigadas por receber sem trabalhar. A organização cancela shows e rodeio da Expo Palmas. Pequenos e grandes cientistas se reúnem em feira na capital e dão shows de inovação. E esses fios são os treitões, eles servem pra vamos inventar a nossa mão. O Jornal Anhanguera está começando. A organização da Expo Palmas divulgou agora à tarde o cancelamento dos shows e do rodeio da exposição. Quem tem as informações ao vivo é o Guilherme Lima, que já está no Sindicato Rural da Capital. Guilherme, boa noite pra você. Mesmo assim, tem movimento por aí? Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Olha, realmente tem movimento. Nós falamos agora há pouco sobre um servidor do Naturatins, que foi autuado por uma barragem regular. Na verdade, quem colocou a manilha pra facilitar o acesso foi o vizinho e não o servidor. Eu fico por aqui agradecendo a sua companhia e continue bem informado com o G1 Tocantins. Uma boa noite pra você. Nos vemos amanhã. G1 Tocantins, que foi autuado por uma barragem regular. Jornal Anhanguera 2ª edição Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz Urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso fixo. Urologia Avançada com equipamento moderno para um ac tobacco adesiva.